Hoje começamos o vlog diferente com essa família indo passear Mas antes fazendo compras A gente veio pegar umas coisinhas que faltavam pra nossa viagem Tipo isso Isso vocês vão entender mais pra frente, tá pessoal? Mas é coisa do Diogo Deixa eu ver, amor É um spoiler de onde a gente tá indo Passou o seu quem? Tá, pode ir Lógico Então gente, a gente decidiu de última hora ir pra Palm Springs A gente hoje viu que tava com os trabalhos adiantados Tá um calor Tá muito quente E Palm Springs não é tão longe de casa A Helena tá de férias Tava tudo condizendo pra gente ir, né? Hoje a gente só tinha ido pra academia e trabalhado de manhã Indo no mercado Daí a gente veio em casa e falou Nossa, eu tô com vontade de fazer alguma coisa diferente, né? E a gente já tava querendo ir pra lá Ir na piscina, né? Ir na piscina, gente Recentemente a gente foi na praia Mas assim, piscina é diferente, né? Porque não tem aqueles bichos do mar tudo que podem engolir a gente Então a gente fica mais tranquilo Na água A Helena mesmo Na água pirata que você tá lá Pode ir te levar e vai embora É, então A Helena mesmo, ela gosta mais de piscina também Porque não tem alga Não tem essas coisas Que ela é meio agoniada Então a gente vai lá aproveitar o verão Gente, pra vocês terem uma ideia Ontem a gente viu um jornal Que tava 100 graus Celsius É graus Celsius? Fahrenheit, né? Não tava pegando fogo no meio da rua 50 graus Celsius Dá quanto isso? Uns 50 graus? Não sei Lembra aquela música? Rio 40 graus? Não sei, tá mais de 40 graus Muito mais de 40 Então, gente, assim Tá propício pra ir lá A gente passou no mercado só pra pegar água, né? Porque sabe como que é a água de hotel É um absurdo, gente O preço Então a gente tem que levar os engrandadores lá Uma água 10 dólares, né? Uma água 10 dólares, gente Então Sem chances de ficar comprando água em hotel E sem chances de ficar sem água Olha, eu fiquei tudo estourada a luz De tão calor que tá Foi mal, pessoal Zirou Fiquei dourada da cor do sol E eu tô com base aqui Que eu vou me maquiar Passar uma basezinha Que a gente vai pra piscina hoje ainda Só passar um corretivo Que eu dou sem nada no rosto E depois a gente vai passar numa loja Tem uma loja da Vaianas lá A gente vai comprar uma Vaianas Com o meu amor Que ele tá sem chinelo Não dá, né, gente? Ficar de tenão na piscina Ele tinha um... Chinelo estourou A Vaiana dele Estourou E é o slide dele Aquele de enfiar o pé Tá parecendo... Ai, gente, eu não sei Tá horrível Tá pericletante o estado Então não é isso, gente Deixa eu passar uma maquiaginha aqui Deixa eu fazer uma mágica Um minuto Olha os windmills Isso aqui, gente Eu amo O pessoal, olha Tem uns longos que se arrisca Vai lá no meio tirar foto Vou nem falar nada Estamos ouvindo Perfeito Você andou mojando Tem tudo a ver Eu já imagino a Lady Gaga Saindo rolando aqui No meio dos windmills Pra cara dela Olha que lindo Tá cheio de windmills ali Mas o lindo é você, meu amor Eu não sei Aí ele é na Rio do meu xaveco Que eu escutei ela rindo Eu amo esse caminho, gente É bem no meio do desertão, ó Tem um montão de montanha É, né, bonito Eu adoro essa estrada O problema é se rolar uma pedra assim Ou se tiver um terremoto Mas não vai acontecer isso hoje Tem plaquinha falando atrás lá Que pode rolar pedra Mas essa não tá tão errada Não? Ai, meu Deus Olha lá, amor Tantão de windmills Gente, é muito Isso daqui Ele serve pra gerar energia Com... Assim Eu não sou boa de explicar, não Mas é bom pra todos A gente não é meu forte Explicar esses negócios Mas é pra isso, tá? Não é só pra tirar foto De blogueira, não Ó, gente Só passei aqui um corretivo Um blush e um batom E vai com Deus, né? Que eu vou na piscina Vou passar um rebocão, né? Não tem necessidade nenhuma A gente já chegou em Palms Como a gente veio durante a semana Eu acho que vai tá bem tranquila a piscina Que a gente veio aqui pra curtir a piscina, gente E eu tô torcendo por isso Porque eu lembro que Quando a gente veio na época do... Nossa, olha que lindo pra cá Eu lembro que quando a gente veio Na época do C19 Tava vazio Mas mesmo assim ainda tava Até com gente na piscina A Helena, ela tinha 9 anos Quando a gente ficou nesse hotel Aqui a última vez E eu lembro que tinha um senhor Que ficou ensinando ela a nadar Então... A gente tem umas memórias boas Desse lugar que a gente... Que gostava do Sepultura Então, a Helena lembra Que o cara gostava do Sepultura E ele ensinava a nadar, né? Filho, acho que ele tava bêbado Ele tava meio bebão Assim mesmo, né? Ele tava bebão O senhor meio bêbado Do metaleiro E ele tava no hotel Todo coloridinho aqui Em Palm Springs E segundo ele Ele ia ver garotas No outro dia Eba, chegamos Esse hotel aqui, gente Ele é super famoso Ele chama Saguaro E ele tem essa estética assim Todo coloridinho Por isso que ele é tão famoso Porque ele é colorido Ele é muito fofinho por dentro também E a piscina dele é muito da hora É, então A gente veio por recomendação Aqui é a primeira vez De um outro youtuber Mas não brasileiro, né? Youtuber Gringo A gente achou legal E veio E realmente é muito bom Amor, vai A gente vai derreter aqui Simplesmente Tá muito quente Tá muito mais quente Do que nós moramos lá Gente, que absurdo Ó, dá pra vocês terem uma noção? Será? Pior que eu vim com sapato de plástico Acho que vai derreter Eu e a Helena A gente veio fazer o check-in Aqui, pessoal O Diogo tá ali fazendo Ó, tem um monte de Barbie Aqui na entrada Aqui é o troll Cadê, filho? É o troll É mesmo? Eu tenho um desse Só que não é rosa Olha, na festa das Barbie velha Vamos ver o que mais tem aqui São bem antigas Olha lá o nome do hotel Saguaro Por isso que a gente trouxe Ah, não Vou dar spoiler Do porquê a gente trouxe Um frinquedo do Mc1 Popa 2 É a estética deles, Helena Eles fazem a estética deles Olha, Helena Tem academia aqui Que filho, que filha Eu gostei dessas aqui Que elas estão se exercitando Gente, olha que legal Eles têm bicicleta disponível Pra quem se hospedar aqui também Tu pode pegar Já tá incluso Que demais Depois a gente vai torrar No sol de bicicleta, hein Não quero não, hein É de manhã Agora a gente vai procurar Nosso quarto Dessa vez a gente vai ficar De frente pra piscina Vamos ver, gente Se o quarto é legal Então outra vez a gente Ficou virado pro estacionamento Venham, venham Vamos ver nosso quartinho Super colorido Nada a ver com a nossa estética dark Olha, dessa vez a gente Ficou no quarto laranja Que legal Nossa, que bonito Vamos ver a piscina Deixa eu ver o meu refri aqui Deixa a mãe ver, filha Nossa, eu coloquei a abrir isso Meu Deus do céu Aqui, vamos sair aqui Tá tão geladinho aqui Eu vou lá fora já Gente, não tem ninguém na piscina Graças a Deus Amor, a piscina tá pra elas Tá total Não tem ninguém Ai, que bom, gente Assim, quando você pode ir Nos lugares de dia de semana É tudo de bom Porque você fica praticamente Com tudo pra você Olha como ele é fofo, gente Fala sério Parece que a gente tá Dentro de uma casinha da Barbie Gente, vou mostrar o quarto pra vocês Rapidão, ó Tem duas camas Queen A Helena achou alguma coisa ali O que é isso, filha? Deixa eu ver Deixa eu ver Ai Tinha um beijo que ele mostrou Ah, tem as coisas de Palm Springs, né A porta aqui, filha Ai, que legal Vai mudando aqui Que da hora Daí tem uma luminária ali de cartas Olha que bonitinha Não sei se é uma luminária Ou um vaso Ai, é um vaso Tá Daí tem uma mesinha aqui Tem negócio de café Negócio pra colocar gelo Uma bola amarela Uma estante Ai, aqui tem dois Roupão pra ir na piscina Ó, tá escrito aqui Piscina Ai, tem um banheirinho aqui Vamos ver Eu adoro fuçar banheiro de hotel, gente Adoro fuçar Vamos ver o que que é isso Sabonete de lava-mão E noção Ai, tem um sabonetinho Algodão Coisa pra remover maquiagem Toalha Tem aqueles negocinhos Chinelinho E aqui É a banheirinha Pra tomar banho Toalhinha Meu amor, já trouxe as malas? Trouxe Gente, nem trouxe mala, gente Porque a gente decidiu Vir de última hora Nem precisava também, né amor? Não, foi tudo na mochilinha E o chão é um carpete roxo, ó Combinou com a minha melícia de hoje Rosa Mas, gente, o que eu mais queria Era isso aqui, ó Piscina e essa view Tô muito feliz Que estado é esse, homem? Mundo de férias Tô pronto pra ir pra piscina Ó A minha barbelia da Helena Da Helena já tá com um pacotinho de bala ali Que ela encheu de bala Cadê seu Ken? Tá, não sei Tá na sacola Vocês pegaram a sacola? Ah, tá aqui, ó E ele comprou um Ken loiro Porque era o único que tinha Por 6 dólares E os outros Ken Tava muito caro Tava muito caro E esse aqui foi assim Meu amor falou Vou levar uma barba A Helena falou Vou levar uma barba Que teve um pão de filme Ele falou Não deu nada Porque ele falou mesmo Eu não grito a nada Eu vou Não vou levar nada Ela falou Tomou comprar o Ken Tomou comprar o Ken Ele quis também, gente Fazer um unboxing pra mim Ah, o meu biquini rosa Que todo mundo falou Você não vai usar seu biquini rosa Era pra hoje, gente Pra Palm Springs Modo férias Um unboxing do Ken, ó Ele tem um elástico aqui, gente Ele viva elasticado, ó Vamos tirar Gente, esse foi o Ken mais barato Que a gente achou Ele foi 6 dólares, né amor? Você tá com o pé preso Por isso que é barato Ó Márcio, vai dar um torcicolo nele Olha o pé tá Aê Sai, ó Vou guardar a caixa ali Do Ok, gente Olha a pose dele Você não tem vergonha, não? Não, eu tô de frente Ele põe o braço assim Ele põe a perna assim Ele põe as duas pernas Juntam pra frente Só que ele não senta direito, ó Ele senta meio inclinado pra cima A cabeça dele gira igual do exorcista Ele é muito legal Pra brincar Ele é muito versátil Gira, meu A bermuda sai Oh Sai, Ken Que isso Que interessante Você gostou dele? Não, eu gostei dele Mãe, põe a bermuda no bichinho Coitado Ai, tá pondo os dois pés No mesmo lugar Sabe o que eu quero? Tirar uma foto deles Depois aqui, ó Na sacada Ó Os três Eu, você, Helena Amor, ele não quer pôr Aí, pô Foi? Deixa eu ver o rostinho dele É bonitinho, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Direita a cabelo dele Olha, não é que ele é bonitinho mesmo? Gostei Gente, eles estão juntinho de mão dada, ó Eles se gostam muito Até o ar-condicionado aqui é rosa Então, eu vou tirar uma foto deles aqui, ó Filha O que que você acha? Filha, imagina se a gente derruba eles lá embaixo Aê, ficou? Olha, pessoal Quem veio junto, passa férias com a gente O Primo It Fala alguma coisa, Primo It Pro Brasil A gente já se instalou aqui, pessoal De frente para a piscina A gente já está aqui A gente já vai entrar na água, né, amor? Está muito quente Eu estou difícil até respirar, né, amor? E aí, gente? A água está quentinha? Nossa, está uma delícia Nossa, eu já entrei, gente Estou perguntando de tonta É que eu vim pegar o celular A gente nem aguentou ficar tomando sol Não, nossa, está muito gostoso Eu estou de joelho aqui E aí, está gostoso? Sim Ficou bom o meu biquíni? Está linda, gata Está lindíssima Ué, foi embora? Tchau E aí, está gostosa? Está Só que está muito quente a água, né, amor? Está quentinha, né? Está extremamente quente, pessoal Eu não gosto de água gelada Então está bom, né? Está gostando da água? Olha só quem chegou A sereia, a pequena sereia Amor, você está muito cabeludo Você acha que está grande? Eu acho Está gostando, meu amor? Nós estamos amando Gente, o Diogo levou eu lá para o fundo E me largou E eu não sabia que era tão fundo Fiquei bom Quase que eu morri, gente Quase que vocês ficaram sem eu Sete dias Deu certo? Deu, deu Ótimo, baby Dá para pôr para o filme de terror já A gente achou essa boia jogada aqui, ó A Helena está se divertindo Tchau Gira ela para cá, amor Gente, eu estou vendo o maribondo Socorro Tinha o maribondo, filha Você viu? Igual de treino ali Olha lá, esse sabe se divertir, gente Ele fica na piscina igual criança, ó Achei uma boia Olha lá, gente O Diogo trazendo os bons drinks Amor, se isso é estar na pior Estou falando com a luz da Marilac É água, tá, gente? Não é drink, não É drink do Proerj Ó, filha, arrasou, hein Você vai sair boiando com isso aí? Não? Olha, gente, o sol já está quase indo embora Mas a piscina fecha que horas, né? Fecha às 10 Fecha às 10 A gente vai ficar aqui até 10 horas O Diogo já falou Tem uma mulher lá atrás Esses antik-tok Igual a Luisa Marilac Igualzinha Que ela estava com um drink na mão E o cara filmando Esse negócio de... Qual que era? Se isso é estar na pior Porra É da Luisa Marilac É da Luisa Marilac Essa é antiga É antiga, gente Eu sempre lembro dela Nesses negócios de piscina e drink Dá um tchauzinho pra mamãezinha Helena vai tentar Acertar no buraquinho Vamos ver Vou tentar também Segura aqui, amor Helena, primeiro Passou perto Você, meu amor Sou eu? Passou perto também Todo mundo vai ficar Foi errada? Todo mundo vai ficar sem jantar Então Calma, tem uma Essa daqui é valendo a janta Então vai Todo mundo vai ficar sem comer Eu estava filmando aqui Meu amor já botou a cabeçona Igual o Leonardo DiCaprio No Titanic Vai Isso aqui é lindo, hein? É lindo? Eu gosto dos coqueiros Olha como está vazio, gente Tem quase carro Olha lá o Papa Dá pra ver ele dentro do Coitado Está assando no calor Agora a gente vai comer Estou morrendo de fome, gente A gente trouxe um chocolate E comeu tudinho Tudinho Antes de comer alguma coisa saudável Agora chocolate não mata fome, né? É três minutos daqui o que a gente vai comer Então Tudinho Vamos comer Eu pedi um burrito que é a mesma coisa que o prato do meu amor Só que emburritado, né? Que tem o outro a massa É isso aí Vou falar pra vocês que tem carne, arroz, feijão, tomate, milho, guacamole e... O meu não tem guacamole Ah, não tem Então meu tem um bônus E o que é? Hum, boa na feiti, meu amor Gente, eu estou bufando, eu não estou cheia É pior Eu também Nossa, eu não aguentei comer a minha comida inteira Olha quem terminou de comer, ó A Helena comeu a dela, comeu a da mãe Ela é boa de garfo, né, amor? Você vai querer os sorbetes dos Minions, filha? Não Está tendo aqui os sorbetes dos Minions do filme novo Só que a Helena, a Cold Stone Só que a Helena falou que ia vir amanhã Porque ela está cheia Depois de comer a comida da família toda Ela ficou cheia Amor, como pode aqui estar quente assim à noite? Gente, é... Já é oito e meia É isso que eu falava Olha, gente, é oito e meia da noite Não sei se dá pra vocês verem aí Dá Tá... Vamos ver quantos graus, tá tão calor Só que assim Independente de quanto grau tiver Tem tipo um normaço, né Deixa eu só ver aqui, curiosidade Tá 37 graus Parece que a gente tá andando, pessoal Dentro de um peido É Basicamente, é a sensação térmica Andando dentro de um peido Mas é um peido cheiroso, é Porque o cheiro tá passando rápido o carro Um peido seco Um peido sequinho Que nojo Esse café não tá gelado, não? Tá, tá horrível Mas o Ken tá gostando Nossa Trouxe aqui pra passar no Ken, ó Alcool gel Com a ajuda da lactose Nossa, hoje na academia ele deu um peido, gente Fazendo leg press Eu saí andando Larguei sozinho lá Amor, vai derreter Ficou um bitinho o dia inteiro Ficou um bitinho o dia inteiro Ficou um bitinho o dia inteiro Tá fedendo, né Amanhã o tio vai levar os bonecos na piscina Sim Vai levar a sua, filha Cadê ela? Não é qualquer quem agora Tá cheiroso? Tá cheiroso Tá cheiroso Tá cheiroso, meu irmão Vocês querem voltar na piscina? Ou quem quer? Ele tá aqui bitinho no quarto Ele trouxe esse bicho pra cama Ele quis comprar, gente Ele nem sabia que eu ia gravar vlog Ele comprou isso É lógico Eu comecei a gravar do nada Eu falei Filho, vamos levar a Barbie Porque a gente sabia que tinha Barbie Quem aqui Vocês queriam tirar foto das suas Barbies Inclui eu e eu Esqueceram de mim Eu não tenho Ken aberto Eu só tenho aqueles Ken do filme da Barbie Sabe, gente? Western É, ele queria abrir o Ken Western Pra você seguir Você tá maluca? Não, eu queria não Isso é brincadeira Olha, se eu falasse É uma falasse Põe ele Como ele chama o seu Ken? Ken, ué Vamos arrumar um nome pro Ken do meu amor Não, não, não É Ken É Ken? Não quero que ninguém dê nome No meu boneco Você acha, filha, que não precisa de nome? Não Não Não, vai trabalhar Vai dar nome pro meu boneco Põe ele aqui no close Vamos ver se ele tá feliz com o Palm Springs Ó Nossa, amor Ele tá oleoso É que eu passei menos odorante Gente Você aí de casa Por favor, deixa um like nesse vídeo Pra essa família poder viajar muito É verdade, gente Porque com o seu like Você já entendeu, né? Deixa um like Dá pra viajar Se não, não Ah, 10 mil likes, né? Vamos pra lua Deixa um like Vai bater no meu olho Só cuidado Ai, não vou falar Que isso? Corta, cortou Gente, na piscina Mostra lá, filha Vamos É que você falou que a luz tava virada pra parede Deu pra dar um jeito Pra não jogar uno aqui Eu não enxergo direito, gente Então eu falei Nossa, amor Podia essa luz ficar mais pra cá Olha o que o Diogo fez Ele é um garante Caramba, amor Você é muito gênio Olha, ele tá apontando certinho Eu nunca tive um morango É tão legal É, mas vamos jogar uno Ó, a gente trouxe até o uno da Barbie Tá dois pra mim Dois pro meu amor Dois pra Helena Agora é a disputa final, gente De uno da Barbie Quem vai tirar na minha coroa de campeã? Quer dizer, esse é que eu não vou bater, né? É, esse é que você não vai bater Porque uma vez eu ganhei do meu amor de 7 a 2 Fui 7 a 2? Fui 7 a 2 Fui 7 a 2 Fui que era 1 Fui melhor do que eu imaginava, né? Quem vai ganhar? Já já o resultado pra vocês Quem continua com a coroa? Pra que os nossos assacrados Pra que a coroa? Ó, gente Eu esqueci de falar uno Bem no final O Diogo falou uno na minha frente Ele não me avisou, tá? Ali com essa cara aí de coitadinho Ele não me avisou Tive que pegar tudo Eu fui sofrido Mas eu consegui Mantive minha coroa 3 a 2 a 2 A 2 Foi disputado Foi disputado Gente, pasmem Esse tempo todo Quem ficou segurando a lanterna Pra gente jogar Pô, melhor boneco Helena, tá só olhando os menus Vai pedir o que, Fili? Uma marguerita? Não Não? Eu nem reparei, pessoal O Diogo foi tomar banho Que tem aqui, ó Umas paradinhas de comer Vamos ver o que que tem? Vamos ver o que tem Chocolate Hydration Nossa, parece que tá velho Esses negócios, hein? Ninguém pega, né, gente? Que que é isso? Eita Esse aqui é proibido O que é isso? Palm Springs Life Que bonitinho, gente É um joguinho É um joguinho Que fofo Ó o pessoal passeando Em Palm Springs Ó, esse aqui é proibido, gente Deixa aí Vamos ver na geladeira O que que tem? Nossa, não tem água Ah, tem Aqui Water Nossa, mas é uma água de caixinha? É Water from Community System Que diferente É uma água de caixinha Parece água de coco Ah Ai Tem nada alcoólico, ó Ah, tem essas coisas aqui Diferente Não conheço Cold brew Olha Vinho rosé Vinho rosé Nossa, tem umas bebidas Que eu nunca vi aqui, gente Eu e Essas marcas Coisas que é uma limonada Onde que é feito isso? Vamos ver Sei lá Nossa, tem muita bebida Diferente aqui Que legal Olha essa embalagem Que da hora O que é isso? Gin with coconut Nossa, gente Essas bebidas Me dão uma dor de estômago Essas coisas assim Olha Nossa, eu amei Essa embalagem Rocket Queen O que é? Cocktail Ai, muito legal Muito legal Tem uns Red Bull Aqui É isso que tem na geladeirinha Bonjour Bom dia Bom dia Bom dia, filha Eles estão assistindo Catfish Tá no intervalo É Olha, gente Que dia bonito Que tá hoje Eba São 8 e pouco da manhã Eu já tava querendo ir pra piscina Já Que eu sou desesperada Mas antes a gente vai sair Pra tomar café E buscar um chinelo Pra esse pé branco É, meu chinelo Tá Tá zoado, né Pessoal Não pode ir, tá? Olha o meu cabelo Por causa do cloro Eu lavei ontem Mas Não deu muito certo Ficou duro Seco Ficou uó Vou botar vocês aqui, ó Olha, gente Tá parecendo um Ronald McDonald's No meu cabelo Olha esse aqui Eu nunca vi meu cabelo assim Eu vou passar uma maquiagenzinha Aqui, ó Básico Pra gente tomar café E lá no centro Eu não vou passar muita coisa não, gente Porque, né Deixa eu encostar aqui Por causa do barulho da TV Não vou passar muita coisa Porque Depois eu vou na piscina E eu não quero Né Que meu reboco derreta Quando eu vou na piscina Eu passo só um pouquinho De corretivo E é isso Esse corretivo aqui Ele é muito bonito, gente Se você já tem Quase a mesma idade que eu, né Eu já tenho 35, tá? A gente sempre fica zoando Ah, eu tenho 18 Ah, eu tenho 19 Lógico que não E eu nunca falo pra vocês Sério Mas, tipo, eu tenho 35 Eu vou fazer 36 anos já Esse corretivo aqui, ó Ele é muito bom Da Charlotte Tiburin Red End Concealer Porque ele não marca Muito todas as linhas de expressão Sabe? Só ele já é o suficiente Pra corrigir Não passo pó Não passo nada Só que minha testa ficou vermelha Por causa de ontem E protetor solar, né, gente Sempre falo Sem condições de ficar sem protetor solar aqui Tá muito quente Nossa Ontem a família inteira passou protetor Que eu obriguei todo mundo a passar, ó Ainda comprei um novo Esse aqui Passei no Diogo Passei na Helena Eu mesma passei, gente Porque senão eles Eles não passam, entendeu? O Diogo ficou todo descascando Da semana retrasada Que a gente foi na praia Estou pronta Para mais um dia Nem parece aquele fantasma Que vocês acabaram de ver Ó, gente Eu tô com uma regata Uma bermuda jeans, ó E esse chinelinho aqui, né Só que aí eu coloquei esse treco aqui Parece que eu tô mal arrumada Olha que bonitinho Ele tem uma Uma rendinha Ele é todo furadinho, ó Bem fresquinho Vocês lembram quando a gente comprou esse aqui? Foi no vlog Quando a gente foi assistir Qual é o nome daquele filme de terror mesmo, amor? A gente foi assistir First time open, não é? First time open, é First time open, é Primeira vez que eu tô usando Quem lembra desse vlog? Tô com uma bolsinha E é isso O Diogo tá reclamando Que só ele trouxe o quei Pra tomar café Ele falou Cadê a barba de vocês? É, tudo mundo Combinou, combinou Vamos levar os bichinhos e tal Falei beleza Só eu trouxe Só eu sou trouxa Não é trouxa, amor Você é atencioso Estou Olha o tamanho dessa montanha Parece um paredão Nossa, é muito grande É um celular não sei Você dá pra ter noção É muito grande Toda no clima de verão Ouvindo música emo no carro Tava ouvindo Knives and Pens Do Black Veil Brothers Na verdade, filha Gente, vamos lá tomar café No Starbucks Reserve Nossa, hoje tá bem vazio aqui, não? Totalmente É quarta de manhã A galera não quer festejar Só esses dois ali Vamos festejar? Olha a loja da Havaianas aqui Daqui a pouco eu vou vir comprar uma Havaianas Porque tá fechada Essa aqui? É Fica um pouco grande, meu amor Acho que cabe, hein amor Você acha? Vai abrir daqui 4 minutos Mas eu não quero esperar 4 minutos Eu quero comer antes Depois a gente volta Olha as ruas aqui Como elas são bonitas, né? Tem a calçada da fama aqui De Palmas Springs também É um carro atrapalhando minha filmagem Você tá trabalhando, amor Hã? Ué, eu também? Ah, é, isso é Eu também Também fica pitando aqui na cara dos outros Mas tudo bem Vou perdoar Ó, tamo chegando, gente Quem que será que é esse famoso aqui, ó? Famoso Alice Fain Tem, sei não Nossa, tá bom calor Acho que vou tirar isso aí Tá quente demais, né? Já tá, já tá um calor absurdo, gente Sorte que o Starbucks já é ali na ponta Na ponta esquina E aqui na frente do Museu de Arte Moderna Tem a Marilyn Monroe gigante, ó É linda ela, né? É, muito legal Ela começou a desbotar, você percebeu? Vamos sair do rosto Tá, tá mais clarinho, né? Ela começou a desbotar Porque também tem esse sol, né? É impossível Vamos desbotar É, tipo, nem 10 horas da manhã E deve estar já uns 30 graus pra mais já Ah, aqui os comércios ficam soltando a aguinha Pra dar uma refrescada na galera Inclusive que passa na rua Porque realmente é muito quente E como ele é deserto Além de ser quente, é muito seco, né, amor? Nossa, é muito Muito seco, né? Fiquei desubraçar bastante E grátis Porque você está linda Obrigada Você também Obrigada Olha a minha camiseta Eu vim trazer o terror pra essa cidade Entendeu, mamãe? Entendi, tá lindo Obrigado Olha, gente Por que ele precisa de um chinelo? Olha, tá igual o Top Flap É uma merda, olha Olha a desgraça Tô enfeiando aqui a rua A Helena pegou um pirulito de laranja Olha que fofo Será que tem sabor de laranja? Não, morango, né? Imagina Tó, filho Eita, gostoso o Capricorniano Ele só pede a mesma coisa toda vez? Não é a mesma coisa Eu sempre peço Cold Brew Esse é o Night Brew Cold Brew É a mesma coisa com gelo seco Entendi Eu pedi uma que ela é exclusiva desse Starbucks Reserve Que é Ice Triple Sei lá, gente É isso aqui, ó O nome E a Helena pediu uma pra combinar com o vestido dela, ó Chique, né? Esse lanche eu acho que só tem aqui também, né? Ela é novo, né? Pela parte de casa não tem, ó Tem ovo, bacon Bacon? Não, pesto Pesto Eu confundi pesto com bacon E esse aqui eu pedi também um igual, do meu amor E pedi também dois ovinhos Que é com mushroom, né? Cogumelo e couro Hum, hum Tá bom É bom, né? Ó Gostosão? Uhum É só mato dentro, gente Assim que eu gosto Tá cheinho, bebê? Nossa, eu comi demais Nossa, gente Diogo comeu aquele lanchão Comeu ovo Tomou café Aguentar Piscina Ah, nossa Que difícil aguentar A vida tá fácil Tá difícil, né? Tá difícil Gente, né? Vamos passar Ah, não Vou comprar a Bahia na primeira, né? Vamos Depois a gente vai na casa do Elvis Presley Ele passou A casa de lua de mel do Elvis Presley Com a Priscila Presley Ela é aqui em Palm Springs Porque a cidade é bem pequena Ele é bem pequeno É a cidade do interior aqui, né? É Então a casa do Elvis é 7 minutos Ah, gente Aqui é onde tem o Coachella Sabe aquele festival super famoso? Que tem todo ano? Então, aqui é onde tem o Coachella Na época do Coachella aqui, bomba Então, não te aconselho Se um dia você tem vontade de vir aqui Vira na época do Coachella, né amor? É, tipo A não ser que você venha para o Coachella Ah, não tem jeito Mas o preço do hotel vai sim Ele aumenta muito, é É coisa de mais de 500 dólares à noite Muito mais, né? Muito mais Dependendo do hotel é muito mais E... Sem contar que é muito agente É, veram? Vamos achar uma Havaiana, pro meu amor Por esse pezão aí Tá precisando Já fala, já dá no descalço Tá quase andando no descalço Eu falei, esse chinelo não entra mais lá em casa não Chinelo velho Não, tem um monte de lixeira aqui na rua Sai, mas eu vou mandar ele embora Mas olha, ele fez bem o bom uso desse chinelo Porque já tem uns 3 anos que a gente comprou lá Gente, olha como é a lojinha da Havaiana aqui Que bonitinha O Diogo, ele já comprou a dele Ele veio direto nessa aqui, ó Preta, sem nada Eu falei, amor Por que você não leva com a bandeirinha do Brasil ele? Porque a minha que estourou era dessa Tá bom, então Você não pediu nem sacola? Não, eu já falei Corta, pega, corta tudo, ó Finalmente, Lili, você vai se livrar disso Obrigado por tudo, chinela Tchau Agora sim, amor Deu um up Deu um glow up Agora ficou mais da hora Ele mal saiu da loja, gente O eu já trocou Olha que interessante A montanha tá rosa Um pedaço ali, ó A Helena disse que quando pega fogo fica assim Que doido A gente tá chegando na casa do Elvis A little less conversation Estamos há um minuto na casa do Elvis Olha lá, gente Tô mostrando a vizinhança pra vocês Igual quando a gente foi na casa do Kurt Comben Olha a diferença, gente, da vibe, né? Aqui é outra vibe, né? Aqui é uma vibe verão Tá vendendo a casa, hein, gente? Quem quiser arrebatar aí, ó Quase 6 milhões tava gastando Quase 6 milhões Falei que eu queria, mas não tô afim hoje, não Vou deixar passar Muita burocracia pra comprar hoje Eu queria ir na piscina, então vou ficar pra outro dia É... É... Pô, tá uma galera na frente da casa do Elvis, hein? É sério? É, é essa aqui, ó Não sei nem o que tá acontecendo aí Tá reformando? Tá de zoeira Vamos entrar aí Olha lá Ah, essa Ah, tá pegando Será que tem uma foto, uma antiga, pra você comparar? Eu vou... Ah, se tiver eu coloco Mas essa aí é a casa, gente Só que... Ele veio pra salão de mel aqui, né? É, ele veio pra salão de mel aqui Ele... Com a piscina Nossa, bonita a casa, hein? O pessoal tira muita foto aí, né? Para pra tirar muita foto A casa é muito bonita Não pode entrar, pessoal Porque, né? Tá vendendo A não ser que você compre Se alguém comprar, chama a gente pra fazer um tour É Olha que bonito Eu vou tirar uma foto também, gente Pera aí, deixa eu desligar o celular Tchau, casa do Elvis Ah, gente, então É a casa do lado, ó Que parece que vai construir alguma coisa E aqui também, ó Essa aqui foi inteira destruída Eu tô fazendo tudo Ou um espaço vazio, enfim Sim O cara ali entregando uma caixa Essa é a vizinhança Muito bonito, tá, gente? Ó, tem essa montanhona aqui Chama Vista Las Palmas A plaquinha ali, ó Vista Las Palmas O que vocês acharam, gente? Vocês morariam aí? Ó as casinhas em volta Que bonitinhas A arquitetura de Palmas É muito diferente Do resto da Califórnia Pelo menos as partes Que nós visitamos Por ser no meio do deserto O padrão é muito diferente, né? É, bem diferente mesmo Agora a gente vai Numa outra vizinhança Ver que diz que tem Um monte de casa Com as portinhas coloridas Que partinho Vamos lá ver Olha, gente Que rua bonitinho E aí tem esse negócio Que a vizinhança Pinta as portas de colorido Ó, vamos ver E é muito famoso isso O pessoal encana Com umas coisas engraçadas, né? Tipo Tipo uma landmark da cidade Ó aqui, ó Desse lado aqui Tem uma casa Uma azul E aí são todas as casas branquinhas Com a porta colorida Daí tem uma aqui O pessoal para pra tirar foto Viu lugar de blogueiragem Que é uma que tem a porta rosa, né? Vamos chegar ali Essa daqui não entrou na brincadeira Não A mais famosa é a da porta rosa Essa aí tem a Azul também Deu pra ver? Deu, amor Deu pra ver Agora Aqui é a 1100 Lembra da casa Que é a que ficou famosa Vocês procuraram Tem um monte de foto De blogueiras De blogueiras Aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui Super famosa Vou tirar uma fotinho dela Peraí, gente Gente A gente não tirou foto de blogueira aqui Mas ó O que é indo O Diogo tirou Vocês podem ver Tem mais portinha colorida? Eu acho que tem, hein? Não sei, amor Aqui é 4 minutos do hotel Que nós estamos Vamos ver se tem mais portinha colorida Deixa eu ver Aqui eu vi que tinha uma Quando a gente estava vindo Que tinha umas boias Uns negócios muito engraçados Ah, tinha Verdade, verdade Vamos Aqui Ah, essa daqui Nossa Que engraçado Gostei Essa daqui azul Não gostei desse tom de azul Tá muito escuro Isso é uma coisa mais verão Vamos embora Que eu quero ir pra piscina Tá muito quente Então Eu tava falando com o Diogo aqui Gente Que por que as casas Só tem um andar, né? É por conta do calor, pessoal Eu não sei Porque até lá em casa, né? É muito quente no verão Segundo andar Então Realmente aqui Eu acho que não dá pra ter Segundo andar Por causa disso, né, amor? É uma casa ou outra Que tem aqui, né? Essa da frente Essa tem Mas eu acho que essa daí É um motelzinho, amor Ah, é? Eu acho que é Mas não é nada comum Não A maioria das casas Dependendo de elas serem Grandes, tal Elas tem um Um andar só até do Elvis Era um andar, né, amor? Ela é mais extensa Só que ela é baixa Interessante E a arquitetura Que tá falando Vocês é muito diferente É Verdade Pessoal, a gente tá Com a piscina exclusiva Pra gente aqui Porque como tá No horário de check-out Do pessoal Tipo assim Eles tem que sair Até meio-dia Quem fez reserva open E quem Vai chegar agora Pra hoje É depois das quatro da tarde E agora é tipo Meio-dia Então a gente tá Com a piscina Só pra gente, ó Como é dia de semana Que coisa ruim, não? Pegar uma toalha aqui O Diogo já achou A boia dele de ontem, ó Foi resgatar a boia aí? Fui, tô aqui Tá muito fundo Tá fundo? Quer uma ajuda? Tá escondido Atrás da boia Ó, Renata Selly A blogueira mais chique Do YouTube Comprou o hotel Só pra ela Não tem ninguém, ó Eu olhei todas as suítes E o bar tá aberto ali, ó Quem quiser uns bons drinks Estilo Marilac Dá pra pegar, né? É, dá sim Você tá gata, hein? Obrigada, Diogo Colocou aqui o biquíni preto Gatíssimo, olha Gente, tava tão calor Que a gente colocou Nessas cadeirinhas aqui Pra secar E secou Ah, é Colocamos ali Pra fora A galera faz isso, ó Tem ali, ó O Diogo vai comprar Uma cervejinha pra ele Só aqui pra ele tomar cerveja, viu, gente? Já faz meses que ele não toma Porque sempre que a gente sai Ele vai dirigindo, né? Porque aí na volta eu não enxergo a noite Então eu só consigo dirigir de dia Olha que legal, pessoal Eles colocam aqui do lado da água Até protetor solar, ó Tem 30, tem 15 Tem até sabãozinho pra mão Muito legal Tem água gelada também Olha a cerveja dele Se ele não é um bebê fofinho Cerveja de cachorrinho com glitter, ó Nossa, uma bonitinha, né? Que fofa Lá bonitas Mas essa cerveja Ela tem em outros lugares Com outra embalagem, amor É Mas é que tá muito mais da hora, né? Essa daí tá mais bonitinha Olhena, vem tomar um suco, filha Ó, esse aqui Deixa eu ver o que você comprou pra nós Ó, zero calories Aí sim, né? Ufa Black bear Vamos ver se presta A gente tá voltando lá pro quarto, pessoal Porque Começou a chegar um pessoal Só que esse é o pior horário Porque Começa a ficar mais quente, né, amor? Nossa, tá bem quente Vai dar um pimpinho e tudo igual É, depois a gente volta A gente vai ver onde a gente vai comer Já tô com fome de novo É assim mesmo, né? Lógico, fora de casa Eu tenho fome toda hora Não sou besta, né, minha gente? Verdade, verdade Ó, essa sobrancelha que eu fiz aqui Com lápis é boa Porque não saiu nada Eu dei um montão de mergulho Agora o Diogo Veio com essa aqui Esse é o Ken Cyrus Gente, olha o tamanho desse chapéu Que o Diogo achou Ué, parece um disco voador É exagerado, né? Esse é o parezinho Não tá cabendo na minha cabeça Tá parecendo um casquete Pessoal, a gente veio só comer um açaí Aí a gente parou na Itinem daqui A Itinem daqui Ela tem as coisas mais baratas do mundo Ela vive em promoção Sempre, sempre Viva em promoção Vale muito a pena Eu, a gente gastou 29 dólares Eu, né? Porque é só coisa pra mim Em casa eu mostro pra vocês Nossa, tá muito quente aqui Meu Deus do céu Tá muito quente Ó, gente Meu amor nerdão Quis trazer a gente no arcade de Castelinho Ah, parece uma bonitinha, né? Vamos lá ver Amor, que fofo Não faço ideia do que que é ainda Vamos lá Uh, tem um jogo de pirata, hein, ó Olha o nerdão feliz É, tá bom Gente, eu amo, eu quero jogar Tem um kart lá fora, nesse sol Quem que anda nesse sol de kart, amor? Nossa, eu que não Nem eu Caramba Tem umas maquininhas legais aqui, né? Ó, amor, tem aquela que você gosta lá Ah, eu gosto que não É Ah, é um arquiteto normal, legal Eu não queria poder brincar um pouquinho Ah, eu também E tá gelado aqui Uh, arrasou, amor Então, onde é que eu vou? Ela vai voltar pra piscina Mas, por enquanto, ó É sete minutos do hotel Ah, é pertinho Eu quero fazer xixi Eu vou lá Cadê sua filha? Ah, já Você ficou pra lá Tchau É agora que nós vamos ver Se a academia tá dando resultado, meu amor Vou até abrir a câmera Pra poder filmar em tudo, tá? Tá forte Deixa eu passar aqui o cartãozinho Passei do lado errado Calma aí Vai lá, amor É agora Então vai Quero subir Só isso? Ih, meu amor É muito difícil Procura de novo Só uma vez Nossa, a palma Nossa, a palma Nossa, bem muito ruim Que isso? Vai você, amor Amor, eu juro que eu dei um baita de uma paulada Acho que isso aí tá com defeito Pode ir? Vai Eita Nossa, mas não foi embaixo? Eu falei Vai, Helena, vai Ó, ganhamos Tem um moço batidinho, ó Não é possível Vai lá Amor Too hard Helena humilhou Não, o dela foi 10 Amor, eu tô achando que isso daí é mó pegadinha É roubada É roubada, é roubada, hein, gente Ó o que que a Helena ganhou no Roo Traz aqui, Helena No arcade A gente jogou um monte de coisa por um patinho O que que você achou? Incrível Incrível É, mas isso passou a coleção O que foi? Ai, gente, é meu filho maluca Você também Você tava dançando É aqui Na frente do pessoal aí Da piscina É, eu tava dançando mesmo Vim nesse mundo pra curtir Tão ouvindo, gente, a musiquinha? A Helena tava com vergonha De mim dançando Não Tava rindo, né? Tava rindo de você Então, gente Deixa eu mostrar pra vocês Essas comprinhas aqui Deram 29 dólares Muito baratinho, né? Ó, uma camisetinha do The Cure Que é a capa do primeiro álbum deles Ó, que linda É gótica, viu, gente? Essa é, filha Ó, 10 dólares Desfato daqui Eu, hein? Ó, uma Regatinha Básica Também foi 10 dólares 10 dólares É, acho que foi 10, ó 9,99 Só que ela é assim, ó Com esse tecidinho meio transparente Uma regatinha Normal, pessoal Ó E Peguei 3 bijuterias Ó Gente, olha o preço desse brinco 1 dólar Por que será, né? Porque não é todo mundo que usa um brinco de aranha Mas eu vou usar É, não sendo no Halloween, né, filha? Mas a mamãe usa Vamos tomar, amor Olha que bonitinho, gente 1 doleta Custava 9 Mas a gente pagou 1 Esse aqui, ó Que a gente pagou 3 dólares Tem uma lua Muito bonitinho E esse aqui Esse acho que foi o mais caro Foi o preço cheio Foi tipo 6 dólares É, 6 dólares, ó É de borboleta Muito baratinho as coisas aqui, né, gente? Fala sério Olha o estado do solo Eu gostei da profissão do quem? Do filme da Barbie Beating Topoing E a emoção dentro do hotel Você tava dormindo? Não Tava vendo um negócio aqui Tu só Gente, não sei por que piscina cansa tanto Toda vez que a gente fica na piscina parece que Eu não sei Parece que a gente fica mole, né, amor? Não, é verdade, não Nossa A gente ia sair pra comer Só que deu muita preguiça Daí eu falei, amor Gostaria de comer aqui no hotel Daí a gente pediu umas pizzas que são locais Assim, né, porque rede a gente já conhece, né, pessoal? Então vamos arriscar uma pizza local que só tem aqui pra ver se é boa Tava falando que é gourmezona, né? Será? Ah, não sei Vai que é boa, né? Tomara que seja boa, né? Hoje eu quero comer que eu quero arregaçar Explodir É Tava elogiando ele que ele... Nossa, minha cara tá bizarra, gente Que ele... Tava falando, nossa, amor, você tá bonitão Tava, olha, mas hoje eu vou arregaçar de comer Não, não, não precisa pedir desculpa, não Pode ir Amanhã eu vou correndo pra casa Você vai dirigindo, eu vou correndo atrás Mas hoje eu vou comer É, amanhã a gente já vai embora, pessoal A gente reservou aqui duas noites só E é isso A Helena tá tomando um banhinho lá E já a gente vai comer E eu me sinto dentro da Barbie Dream House aqui, gente Não tem como Olha aqui, ó, a view da cama Não tem um hotel que a gente não vai Que a gente não assiste Ridiculousness Gente, você já assistiu nesse programa? É muito engraçado É muito engraçado Pra gente Ridiculousness tem a ver com passeio Porque a gente sempre volta pro hotel e assiste a mesma coisa Tanto que raramente você já assiste em casa, né? É É só aqui que a gente assiste, assim Só quando tá passeando Tamanho dessa pizza Eita Nossa, é muito grande Deixa eu ver a cara da outra Olha, a cara tá boa, hein Uh É uma marguerita e a outra de peperoni Bom dia Bom dia Bem, meu bem Ó, gente, vocês viram? Caputou Comeu pizza Ele comeu quase uma pizza inteira Daquele tamanho, gente Tá uma delícia Mas eu levantei pra tomar banho Depois é Eu acordei ele pra tomar banho Eu acordei ele Aí depois, sabe o que foi o pior? Que aí eu e a Helena dormimos mó cedo Tipo, 10 horas A gente tava rompendo E ele ficou acordado rindo do Ridiculousness Eu acordava toda hora com a risada dele Tá muito engraçado Ele dorme Come Vai tomar banho Quer dizer, ao contrário É, depois voltou todo mundo do ano Deixou dormir depois Ó, gente, a Helena já deu KO já É nosso último Nossa última manhã aqui na piscina A gente já tá aqui, né A Helena já nem quis vir, pais Ficou jogando videogame Já vendo o PG e ensino o Catfish Ela tá com videogame já É E o Diogo, ó Sabe por que ele fica exausto? Porque todo mundo fica parado na piscina Ele, não, gente A gente tava chamando ele de Gustavo Borges e Michael Phelps Porque ele vai, ele volta Ele já, ó Foi pegar a boia das crianças pra ele, ó Não tem ninguém Tem nenhuma criança Que falou Vou brincar com a boia Já foi e voltei debaixo d'água Já se afogou ali Que a gente já tá aqui Faz uma meia hora já Eu gosto de piscina Você gosta de piscina? Foi assim, gente Pô, vai ver uma piscina E ele falou pra mim Mô, nem vou molhar o cabelo hoje Porque já lavei Acabei de lavar Porque a gente lava todo dia, né Por causa do colo Meu cabelo é uma palha Primeira coisa que ele fez Ele entrou na água Eu falei, amor Faz assim, ó Molha teu cabelo Depois a gente toma outro banho Antes de ir embora Daí ele já virou a cara Não quer tomar banho Tá igual o Cascão Aí eu falei, em casa você lava Daí ele é mesmo Chegou aqui, primeira coisa E já deu um mergulho Até parece se aguentar, né Não é nojo Ficar comportado na piscina Até parece, meu Cadê uma Aí, pessoal Daqui depois a gente vai Vai em alguns lugares, verdade Mas é a nossa última manhã Aqui no Saguaro Gente, se um dia vocês Puderem vir aqui Quiserem vir Vem e quiser curtir a piscina Vem nesse hotel aqui É, a piscina é muito boa mesmo É muito boa E é muito bonitinho, né O hotel Vale muito a pena E ele é bem localizado também É pertinho do Da rua principal de Paus É E é o que o pessoal mais fala Da piscina Você pode procurar Assim, é um dos que tem mais review Em relação à piscina Que é muito boa Sim Eu aprovo É muito bom, gente Muito bom O nosso café da manhã, gente Que gostoso Quiche Meu amor é de brócolis Da Helena também Aí a gente pegou um cafezinho Nesse lugar aqui, ó Gente, o meu dá pra ver bem Porque tá mais escuro Que é bem conhecido aqui É a nossa primeira vez aqui Chama Coffee Era o com mais review positivo Assim, nota mais alta Tem muita coisa diferente pra comer, ó A gente pegou um muffin gigantesco Aqui, esse aqui é sem açúcar Olha que bonitão Tem outras coisas sem açúcar Tem outras coisas com açúcar também Tem muita coisa aqui Eu vou mostrar Porque é bem pequenininho Ah, vou mostrar assim, ó Mostrei Tem lá fora pra sentar também Vamos comer Ai, a gente vai parar aqui No dinossauro Porque ele tá rosa Ele tá sempre de uma cor Toda vez que a gente passa aqui Eles estão sempre mudando a cor Esse aqui tá rosa E dá pra entrar nele, viu, gente A gente já mostrou em algum vlog É uma loja E tem shorts também Nós mostrando aqui, né, né Verdade Depois vocês procurem aí Deixa eu deixar na descrição Pra quem quiser ver Tá cheio de gente Ó, aqui lá ele tá basiquinho Só que ele tá com isso aí no peito É novo A Helena não resistiu E quis a entrada entre o dinossauro Eu não sabia, gente Mas olha como ele é velho Eu vou colocar aqui na tela Eu não, porque eu não edito o vídeo Meu amor A data que ele foi construído Porque a gente não achou a informação aqui Mas ele é muito antigo Olha que legal E aqui dentro E aliás, aqui dentro não Uma parte de trás Que tem aquele outro dinossauro Que tá escrito I Love California Tem um, tipo um Um parquezinho Que você entra lá Você compra um ticket E você encontra vários dinossaurinhos E você entra dentro do T-Rex E vai subindo Escalando até a boca Nós já fomos lá Mas não gravamos aqui na época Põe na descrição Que eu não vou mostrar hoje Aqui por dentro Pra quem já viu Não ficar repetitivo É, eu vou pôr na descrição Mas aquele lá Nós nunca mostramos, né amor Por dentro? Mas não gravava vlog na época ainda Não, amor Não vai ser hoje Porque tá Não, hoje não Gente, tá um calor Hoje tá uns 50 graus aqui E lá não tem ar-condicionado Hoje não Por isso que eu resolvi contar Pro pessoal Olha que lá no Google Gente Olha onde a gente parou aqui Na volta pra casa É uma outra loja da Mattel Tem duas lojas da Mattel Aqui na Califórnia, né amor? Tem duas A gente já fez nossas compras Nossa, a coluna Cheia de coisa Ai, depois eu mostro pra vocês E é bem legal Eu não filmei lá dentro Porque a música é muito alta E também tinha uma vendedora Toda hora explicando as coisas pra gente Ficava meio difícil gravar, gente Mas aí tudo é metade do preço, gente Vocês acreditam? É muito bom o preço aí Ó, gente, tô usando a correntinha lá Que eu comprei ontem na Etneme Que eu mostrei pra vocês Que bonitinha Tô marcada de biquíni Vocês veem só? Fantasmas também se divertem É Agora a gente vai levar a Helena Pra tomar sorvete dos Minions Que vai ser o filme novo dos Minions E depois a gente vai pra casa, gente É o momento deprimente Não, eu gosto muito da minha casa Mas assim, gente Quem não gosta de passear, né? Passou tão rápido Passou tão rápido Passou tão rápido, meu amor E agora, a Helena? E agora a gente vai tomar sorvete, né? Eu não vou querer, gente Tô cheíssima Tem um sorvete com as cores muito bonitas aqui Olha aquele ali Ele é de... Cristacho Esse aqui, ó Da Helena, esse amarelão aqui De Minion Gente, eles estão fazendo sorvete na assadeira Eu não tô entendendo nada Brincadeira É só pra misturar Olha que legal Nossa, Helena Que grande Você vê, tipo, como até amanhã, né? É Ó, agora vai botar no cabeção do Minion Nossa Por que ele tá invocado desse jeito, Helena? Não sei Experimentei Vamos ver se é bom Você fala pra gente se é bom, tá, filha? Vem com marshmallow Isso que eu achei engraçado É bom? Deixa eu experimentar O sabor dele é marshmallow Por isso que vem com marshmallow Vem... A gente pediu igualzinho da foto, né? Daí vem com esses... Confeito e chocolate Vou pegar um pedaço com marshmallow Parece ser bem doce Hum... Nossa, é muito bom Tem gosto de algodão doce Agora esse aqui é o meu e do meu amor Que a gente vai comer um só A gente nem ia comer, né? Mas quem disse que a gente aguenta Esse aqui é... Lactose-free, né? É... Não tem leite Hum... Gostosinho, amor? Nossa, é uma delícia Ele é de uma marca de um leite É... Que a gente compra Que é um leite de... Almond Almond, é Gostou? Não, muito bom Ai, gente, chegamos em casa É... Tô um pouco cansada Porque a gente depois foi na Target Sabe como a gente é, né, pessoal? A gente gosta de ficar andando pra rua Né, amor? Isso é verdade Ó, então, pra encerrar o vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês as coisas que A gente comprou lá na Mattel, tá? Olha! Claudine dessa coleção Os Club Made Secrets Só falta pra mim a Claudineio E, gente Ela custa 30 dólares Lá na loja da Mattel Foi 15 Foi 15, né, amor? Foi 15 Era tudo lá Era 50% E é lançamento, gente Só que só tinha essa Não tinham as outras Então... Logo, logo Vocês vão me ver abrir, tá? Eu tô com a Draculaura Pra abrir também Só que a Draculaura A gente comprou antes Da gente ir lá Pra Palm Springs Foi no mesmo dia Só que... Essa Barbie aqui, ó Que é a Mid Essa daqui é daquela linha Signature Que é a Collector É, só que ela tá... Como se fosse das Olimpíadas, né? Gold Medal 75 Olimpíadas 75 Que legal, né? Que chique Mid é a amiguinha da Barbie, gente Olha a cara dela de Barbie velha Daí tem aqui, ó A ilustração Desenho muito bonitinha Muito linda Aí aqui, pessoal Eu peguei uma roupinha Dois pacotinhos de roupa Mas uma não é pra nenhuma Barbie minha Esse aqui é pro Ken novo Do meu amor Que foi na viagem com a gente, né? Foi pra Palm Mas ele merecia Uma sandália Uma camisa Lembrou a camisa do Alan Essa daqui, ó Vem com uma bermudinha O Diogo não queria Mas eu peguei mesmo assim Porque ele merece, né, pessoal? Por causa do pelado Dia foi também É ruim, né? É, então Só de bermuda Poxa Veio com cabide até, amor Pra você pendurar a bermuda dele Vou pôr lá na Dreamhouse É a bermuda dele Que durada Eu já mostro pra vocês Com a roupinha Essa daqui, ó Ó, gente Olha que coisinha fofa Eu nunca comprei Esse pack de roupa Pra Barbie Mas esse aqui é cowboy, ó Combina muito com Palm Springs No caso, esse aqui é cowgirl, ó Vem uma pocheta Vem a botinha Olha que coisa mais linda É muito lindo Gente, ó Seis dólares, né? O preço cheio Só que saiu três Porque lá é tudo metade do preço Então, assim Muito baratinho Esse aqui, gente Esse aqui a gente vai ter que julgar hoje, hein? Então, ó Vocês sabem que a gente é fã, né? De Yellowstone E vai voltar É dia 12, né, amor? Não, é 10 de novembro 10 de novembro? 10 de novembro Então, gente Tava parada a série Desde Dois anos atrás, eu acho Porque eu lembro que a gente ficou A gente acabou de ver, amor Quando ia ser, tipo Virada de ano A gente tava de férias Lembra? A gente assistiu o último episódio Em 2022, eu acho É mesmo? Pra 2023 É Caramba Então, eu acho que já fazem uns dois anos, gente Que a gente assistiu o último episódio E eles tão enrolando pra lançar, ó Yellowstone Pessoal, quem gosta dessas coisas, assim Boas Assista É muito bom, gente Muito bom A gente é fã E agora vai voltar, né? Então, inclusive Hoje a gente vai ver um filme no cinema O Diogo já até comprou o inglês Sobre o Cebolinha O ingresso do filme Que tem o... É Kevin Costner o nome desse velho? Kevin Costner Nessa pegada aqui, gente Chamou Horizon Filme estreia Vai estrear amanhã, né? Hoje é pré-estreia E eu tava doida pra ver esse filme É um filme de cowboy Chama American Saga Horizon E aí tem parte 1 e parte 2 A parte 1 É agora, né? Em junho E a parte 2 já vai ser lançada em agosto E tem 3 horas a primeira parte Acho que a segunda deve ter também, né? Tipo uma minissérie, parece Uns filmão, né? É um filme de 3 horas, gente A Helena não quis ir com a gente, né, filha? Ver filme de... Uma vez ela assistiu com a gente Como que era aquele filme? Que ela assistiu Que era demorado pra caramba? Dança com lobos, né? Dança com lobos E ela... Ela nem lembra Acho que ela dormiu o filme inteiro Você assistiu Mas eu não lembro Você era pequena, filha A gente gosta muito, gente De coisa de cowboy Então a gente vai lá ver Daqui a pouco a gente vai E esse aqui, pessoal Depois eu vou abrir também Nesses videozinhos curtos, tá? E o Uno Só pra falar rapidinho Ele ficou 3,25 É, deixa eu mostrar aqui Verdade, pessoal Ó, ele era 6,50 Ficou 3,25 Muito barato Ficou mais barato Será que vem a carta do John Duran? Olha aqui, mãe Esse bem Que é o Kevin Costner, gente Ó Esse daqui é novidade de Monster High Porque não chegou ainda no mercado e tal Gente, lá eu fiquei impressionada É que apesar de tudo ser metade do preço Tem muita novidade Tipo A Claudine também Essa aí é a novidade A Claudine, é É, então Tem várias bonecas lá Novidade, gente Tinha uma boneca lá da Como que era? Da Comic Con Daqui de San Diego Da Star Wars Que era exclusiva da Comic Con Mas sobrou e tava lá Tipo, era 100 dólares Mas tava 50 Então, assim Só que assim, gente É música muito alta Fica difícil mostrar, né? Pra vocês Essa daqui é tipo uma mini Monster High Que vem com líquido Gente, eu não entendi direito isso aqui, ó São 6 Monster High Espero que não venha repetida, né? Mas enfim, ó Custava 10 casas Saiu 5 5 dólares cada uma, gente Essas foram A Helena Deixa eu mostrar, filho O teu bichinho Tá aqui Tá aqui embaixo? Ah, então deixa Não tem problema não A Helena quis um bichinho Mas ela largou lá em cima já Porque a Helena tava morrendo de saudade de casa Já foi lá no quarto dela Ver se tá tudo certo, né, filho? Ela, a Helena é bem caseira Cadê o John Dutton? Não tem Ele não tem Tá me zoando Não Tem aquele cowboy com cara de alface Tem rib Ah, não Tem, é... Todo mundo, mas ele não tem É, o Kevin Costner não veio, gente Pra ele é mais cara a carta dele Veio esse banana aqui Não veio o John Dutton Não O alface É, o cara com cara de alface Mas não tem E a gente chama ele de alface carinhosamente Porque ele é... Aqui, ó Ele tá aqui, ó Quem? Ele, só que ele tá dentro do celeiro Então não dá pra ver direito, é Não, diz o Diogo que a minha encosta Ele não entra no celeiro, amor Ele não se mistura Não? Não acho que não Ele é o chefe Não, poxa Ah, mas tem a Bete A Bete tem A historinha Senta Que eu vou contar a historinha Ó, essa aqui é a Bete Não, nenhum desses é a Bete Na real, ó Essa é a Bete Ela é filha do John Dutton O mais poderoso O dono de tudo Esse daqui, ó É o fiel escudeiro do John Dutton O Rip E eles são um casal Esse aqui, ó É o filho do John Dutton Mas eu não gosto muito dele Porque ele não tem nada a ver com o pai, entendeu? Ele é muito banana Esse aqui, ó É o outro filho também Que não tem nada a ver com o John Dutton Porque ele é uma almofadinha, entendeu? Ninguém merece ele E é isso Eu gosto muito desse véio aqui Que ele é o faz tudo O famoso faz tudo lá de Yellowstone Ele faz tudo Eu gosto dele Quem mais? Só tem esses? Só tem Ah, tem essa moça aqui também Que ela fica lá com os faz tudo Eu gosto dela também Os faz tudo Tá tudo aqui, gente Ó O outro faz tudo Inclusive eles passam em carta de uno, né? Ah, esse cara aqui A historinha dele é legal Né, amor? É, ele é legal O Jimmy, não é? O Jimmy, é Eu tinha esquecido o nome dele Ele tem esse outro aqui também, ó Que ele toca violão Ninguém quer saber Ah, esse aqui é o dono de tudo Do cassino tudo Não é, amor? Esse aqui Ai, gente Eu vou parar por aqui Esse aqui eu não lembro quem é Quem é esse cara? Deixa eu ver Não lembro desse cara, não Lembro pra vocês É o cara anônimo da série Eu acho Ai, tem essa aqui Mulher do alface, gente Ela é igual a ele É o alface É Então, gente Eu acho que não colocaram a cartinha do Kevin Costner Porque ia ter que pagar muito dinheiro pra ele, gente Ah, mas tem uns cavalos Aqui, ó Já tá bom Ah, tem o cavalo dele aí Tem? Tem É o que tá atrás desses Aqui não combina a foto direito Entendi Não, tudo bem, gente Mas olha Muito legal esse uno, hein Vou querer jogar Agora a gente tem o uno da Barbie O uno do Yellowstone E o uno Da Monster High É, gente E o tradicional E o tradicional É muito legal jogar um Mas enfim, gente Esse foi o vlog A gente vai Agora descansar um pouquinho Mas a gente vai Lá ver o filme E aí no próximo vlog A gente fala pra vocês Se a gente gostou do filme Você é uma bela de uma porcaria, tá? Vocês querem vir aqui dar tchau? Vem aqui dar tchau Vocês dois, pelo menos Né? Deixa eu falando sozinho aqui Dá um tchauzinho Tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau